A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. Em alusão, a quinta-feira santa, quando Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia. A festa é comemorada em todo o Brasil e em Pedreiras não foi diferente. O Santuário de São Benedito organizou tudo para que cada fiel pudesse se sentir à vontade no fortalecimento de sua fé. Conversamos com algumas pessoas que falaram daquele momento especial em suas vidas. O corpo de Cristo é, para mim, é tudo, né? Para quem comunga, para quem participa da celebração eucarística, sem a Eucaristia não existe, né? Eu estou muito feliz e a cada momento que eu venho na igreja é para agradecer pelos filhos que eu tenho, pela família e pelos irmãos também. A tradição de enfeitar as ruas com ornamentações alusivas à festa chamava a atenção de quem passava pelo local. Outra tradição da festa é a procissão que é conduzida pelo padre através das vias públicas até chegar na igreja. A emoção foi algo de destaque nas palavras dos participantes do evento. É só agradecer a Deus, está viva. Eu sou do Rio de Janeiro, eu não moro em Pedreiras. Minha mãe, eu vim cuidar dela, ela está ali viva, está bem, graças a Deus. Eu só tenho que agradecer por esse momento maravilhoso. Algum pedido foi realizado, alguma graça foi atendida? Foi atendida porque eu pensei que eu não ia andar nessa procissão, porque eu tenho um problema no joelho. E Deus me levou lá do teatro até aqui, sem dor nenhuma. Foi uma grande benção que eu alcancei. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Glórias e louvores a Ti. A procissão de Corpus Christi lembra a caminhada do povo de Deus, peregrino em busca da terra prometida. O Antigo Testamento diz que o povo peregrino foi alimentado com maná, no deserto. Com a instituição da Eucaristia, o povo é alimentado com o próprio corpo de Cristo. O padre falou da importância deste evento para toda a comunidade católica. Se a gente procura Corpus Christi, quer dizer corpo de Cristo. É a este corpo que nós buscamos. Ele mesmo disse que quem come a sua carne, bebe seu sangue e permanece nele. Hoje é um momento de muita emoção, é um momento de muita alegria, é um momento da gente sentir que Jesus está pertinho de nós. E hoje eu trouxe presente na festa de Corpus Christi, tantos casais que estão desestruturados, tantos jovens que estão na droga. Eu vim até duas horas da manhã com tantos problemas de casamento, de droga, pessoas que estão surtando na sua sanidade mental, pessoas que estão com problemas, dizendo que estão com espíritos. E se a gente não buscar Jesus num momento desse, nós não vamos fortificar a nossa vida, nós não vamos conduzir a nossa história, nós não vamos refazer a nossa família, e é por isso que nós hoje passamos pelas ruas, desde o anfiteatro até aqui, com a espécie do pão, lembrando o que Jesus disse, isto é meu corpo, tomar e comer. Amém. Amém.